Alô você, tudo bem? Eu espero que sim! Aqui quem vos fala é a Cira Cristina para mais um vídeo no meu canal e você que está chegando agora, você está no Emagrecendo 40 a Mais, isso mesmo! Eu dou dicas de emagrecimento, eu falo sobre as minhas experiências, falo daquilo que tem dado resultado eu falo realmente da transformação que eu venho passando nesses últimos anos, das minhas conquistas e venho falar para você com todas as letras, você mulher que tem acima de 40 anos, tenha certeza dá sim para você perder peso, dá para você transformar a sua vida e viver o melhor, ok? Quem diz que você está ficando velho, manda ele falar com o capeta porque não é você que, entendeu? Mas você nasceu para dar certo, mulher! E eu estou aqui para te provar que isso é uma grande verdade! Então, eu dou dicas de emagrecimento, de transformação, de reeducação alimentar, de mudança de mente mudança de mindset, de 8, de 9, entendeu? Você vai mudar toda essa sua esfera, essa sua áurea, entendeu? E vou realmente te trazer conhecimento, porque eu sou enfermeira e eu vou te falar a verdade das coisas o que acontece dentro desse corpídeo teu aí, entendeu? Mas, antes que a gente continue, não esquece, bonita, dá um like, se inscreve no meu canal, entendeu? Porque sempre eu trago conteúdo de qualidade e hoje, hoje eu vou falar sobre uma epidemia, não é coronavírus, mas é uma epidemia, uma doença epidêmica. Ela pega? Não! Mas você adquire essa doença e nada mais é do que diabetes tipo 2, diabetes maletos, ok? É uma doença que realmente, ela é bem, hoje, atualmente, ela é epidêmica, quer dizer, a maioria das pessoas que atingem acima de 50 anos ou se tornam hipertensas ou se tornam diabéticas. Que mal, né? Mas eu vou te falar o porquê que a gente chega até lá. Muitos dizem que é porque você tem pai e a mãe diabéticos, entendeu? E que você vai se tornar um diabético. Eu não acredito nesse estudo da edade, pode até ser que ele tenha um fundamento, mas eu acredito realmente que ela é uma doença adquirida. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que quando a gente começa 40, 45 anos, 50, nós realmente que começamos a entrar, nós começamos a envelhecer, meu querido, desde que a gente nasce, né? A gente não faz aquele regresso do Jamie Button, né? Aquele filme, que o cara vai do velho ao novo, né? Mas ele vai, mas nós vamos do novo ao velho. Então nós fazemos o estranho caso de Jamie Button, né? Se alguém saiba aí me corrige, que a gente faz aquele... a gente não faz isso. A gente vai do novo para o velho. Então desde que a gente nasce, a gente vai envelhecendo. Isso acontece, é ponto. Quando a gente realmente atinge os 40 anos, nós começamos a produzir menos hormônios. Algumas características realmente vão mudando. Olha só o cabelito branco, né? A melanina do cabelo, enfim. É um processo normal que vai acontecer na nossa vida. A gente vai poder entrar numa máquina de rejuvenescimento. Ah, eu não sei se eu queria na atualidade, mas algumas coisas realmente a gente vai se adaptar e outras a gente vai aprender, lidar e outras realmente a gente vai cuidar. Tem algumas coisas que são fatais, elas vão acontecer conosco. Mas tem algumas coisas que realmente a gente pode trabalhar para adiar e ter também chegar lá numa qualidade de vida bem melhor. Uma delas é com relação à diabetes. Por quê? A diabetes é uma doença que ela acontece porque quem é o agredido é o pâncreas. Sim, é o pâncreas. Por quê? Porque o pâncreas produz um hormônio chamado insulina e a insulina é responsável para que a glicose entre dentro da célula e faça reservas de moléculas de ATP, que são moléculas de energia. Cada vez que você come alguma coisa, ele solta essa insulina para que esse processo aconteça. Se você é uma pessoa que come demais, ele vai ter que produzir muita insulina e consequentemente, se você gasta de menos, quer dizer, se você não corre, se você não faz um exercício físico, né? Se você é aquele totalmente parado no tempo, no espaço, realmente o que vai acontecer? Você vai ter uma grande quantidade de energia acumulada e você, meu querido, fatalmente vai acontecer o que a gente chama de diabetes. Explicando a grosso modo para você. Então, assim, eu vou ingerir o alimento, aí o pâncreas vai soltar a insulina para que essa molécula vá para dentro lá da célula, faça a reserva de energia para que eu gaste. No meu trabalho, né? No meu dia a dia, nos meus exercícios, enfim, na minha vida. Até para pensar, você precisa de glicose, tá certo? Então, é exatamente isso que acontece. Então, se você produz muita insulina, você vai indo produzindo muita insulina, o corpo vai exigindo de você muita insulina. Muita insulina vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais. É igual uma fábrica, se você põe ela para trabalhar muito, ela vai, pum, explodir. É a mesma coisa que acontece com o seu corpo. Você começa a comer demais, né? E começa a produzir demais insulina e uma hora o pâncreas não vai aguentar. O que a gente começa a falar para você? Que você está na primeira fase, que você se torna insulino resistente. Quer dizer, você não consegue mais produzir essa insulina de tanta quantidade de comida que você ingere. Onde é que a gente adquire isso, né? Por que nessa atualidade? Porque realmente se descobriu uma coisa chamada refinamento do alimento. Então, se você refina muito o alimento, ele se torna altamente calórico. E não está só no açúcar que você consome. Está também nos carboidratos, está realmente no pão, na farinha. Geralmente, na atualidade, se consome a grande quantidade de macarrão, de pão, de massa, de lasanha. Por quê? São comidas fáceis, comidas que já vêm prontas, processadas. Ou comidas que você vai fazer em casa que são rápidas. Que você não requer muito tempo no seu trabalho. Para você fazer cozinha muito rápido. Então, isso tudo é um facilitador. Mas também é algo que realmente é extremamente prejudicial. Então, as pessoas, na atualidade, consomem muito carboidrato. Consomem muito pão, muita pizza, muita lasanha, muito macarrão, muito pastel. Então, muitos salgados, esses salgadinhos processados, assados. Isso tudo, uma grande quantidade, diversidade de pães. Então, você chega no supermercado, chega na padaria. Tem pão com calabresa, pão com queijo, pão com parbrezão, pão com isso, pão com aquilo. E aí, meu querido, é que mora o perigo. Porque muitas vezes as pessoas não consomem uma grande quantidade de açúcar ou de doce. Mas sim de massa, de farinha, farinha branca. Então, isso é extremamente prejudicial para a sua saúde. Quando você vai envelhecendo, consequentemente, você vai realmente... Os processos são mais lentos com relação ao teu organismo. Você vai tendo uma quantidade menor de produção de certos hormônios. E isso, realmente, esses processos metabólicos desse alimento vai se tornando cada vez mais difícil. Então, por isso, exatamente, que acontece a diabetes. Então, uma das coisas que você tem que tomar muito cuidado é, realmente, com o consumo de açúcar refinado. E nele estão todos o que vai, tudo que vai de açúcar refinado. Ok? As farinhas brancas e tudo que está relacionado a ela, em grande quantidade, refrigerante, meus queridos. Ele é o assassino do século XXI, entendeu? Que realmente é altamente prejudicial para o seu organismo. Ah, mas e a síria? Eu não posso comer? Não, você pode comer. Mas você tem que tomar grande cuidado com relação a isso. Então, você se torna, primeiro, o seu lino resistente. Depois, se você continuar, realmente, você pula para dentro. Aí, você vai se tornar dependente, realmente, de medicações para que a sua glicemia, ela não se controle. E você vai precisar, realmente, injetar o hormônio sintético em você para que, realmente, você consiga metabolizar toda essa comida que você come. Tomem muito cuidado que a diabetes, ela é uma doença muito... Ela leva, realmente, ela abre, ela tira muita coisa da tua vida, né? E quanto mais você vai envelhecendo, ela vai te prejudicando, né? Com relação à sua mobilidade, com relação à sua vista, aos seus rins. Ela pode, sim, levar a cegueira definitiva. Ela pode, sim, levar a problemas renais crônicos. Ela pode, sim, levar a problemas de amputações, problemas que você não consegue, de cicatrizações. Enfim, realmente, é uma doença extremamente letal. Não mata, muitas vezes, né? De imediato, mas leva anos, né? Consumindo você e tirando uma coisa altamente importante da sua vida, que é a sua mobilidade. Ok? Então, olha... Hoje, eu falei sobre diabetes mellitus do tipo 2. Tome muito cuidado, sabe? Cuidado com a sua alimentação. Eu dou dicas aí pra você de alimentação natural. Eu falo sobre alimentos. Me siga lá no Instagram, ok? Emagrecendo 40 a mais. Eu tenho receitas pra você ir cada vez mais diversificando, né? A tua alimentação. Mudando os teus hábitos alimentares pra você ter uma coisa que, cara, não tem preço. Que é saúde, ok? Pra você que ficou comigo, não se esqueça. Meu e-book é embaixo. Totalmente gratuito. Nesse espaço pra você emagrecer definitivamente. A dieta de 21 dias que vai te ajudar nesse processo aí, ok? De não ter diabetes. Tá certo? Não adquirir diabetes. Os docinhos também que fica aí, né? O e-book pra você, ó. Docinho sem açúcar que vai te ajudar bastantésimo. Tá bom, lindona? Eu te espero na próxima. E a gente vai falar de coisas importantíssimas. Não esqueça. Pra você que ficou comigo até agora. Um beijo e um queijo. E o meu... Uh! Tchau! Tchau!